Bia do Braz, olha aí, a Nicole é a moça que foi na Farofa, não foi? É a da Farofa, não é? Ela é influencer, ela tem milhões de seguidores, ela é humorista. E o pessoal, por conta das caras e bocas dela, tá falando que ela lembra um pouquinho a Bia do Braz. Até fisicamente, se a gente for olhar aqui, bateu assim, não parece que é a mesma pessoa? Olhou rápido, assim, tá passando. Eu confundiria as duas tranquilamente. E aí tem alguns memes, vamos ver os memes, deixa eu ver. Ah, não tem? Ah, tá bom. Então, ó, quem quiser ver os memes, tem um monte na internet. Eu, particularmente, eu acho que a Nicole vai ganhar, eu fiz minha previsão, na verdade. Quem me conhece sabe, eu nunca fiz campeão de reality show, e já vou começar aqui gabaritando. A Nicole Luiz será a campeã. O Brasil do Brasil vai cantar, vai sorrir e vai se emocionar com Nicole Luiz, a campeã do Estrela da Casa. Ela é um poço de carisma. Aqui no chat hoje, só tem os periquito. Aê, cadê os periquito da Nicole Luiz? Aê, discorda, Luper Fácil? Discordo, né? Discordo. É, se eu pudesse apostar, né? Se eu tivesse o mesmo dom que você, que eu não tenho, que bom, eu apostaria nela como primeira eliminada. Porque, assim, é a mais chata em pouquíssimos minutos de programa. Chata, chata, não, né? Controlando ali, querendo aparecer demais. Me desculpa o pai dela que tá me seguindo nas redes sociais e achando que a gente vai torcer junto. Podemos torcer junto, mas torcer pra ela ser feliz fora da casa. Torcer aqui fora, né? É, torcer pelo sucesso dela aqui fora, pra ela ser uma grande ex-participante, ex-estrela da casa. Porque dentro do reality, em poucos minutos, ela já se tornou a inimiga do entretenimento, sabe? Chata, chata, não gostei. Eu não quero ver uma nova Bia do Braz na minha TV esse ano. A gente já teve uma, foi legal. Não, não, por favor, por favor. Mas quem que isso acha que vai ganhar? Eu queria, cada um vai apostar em alguém aqui, por favor. Quem que vai ganhar o pessoal? Vai passando o bem aí enquanto eles apostam. Eu tenho a minha aposta, assim, com certeza. Com certeza. Quem vai ganhar é o sertanejo Luca, que canta ali com uma voz extremamente parecida com a do Luan Santana. Aí, ó, ele aí. Ele vai ser o campeão do Estrela da Casa. Olha só. Ele tá até agora na prova. Ele lembra um pouco... Quem que ele me lembra? Eu acho que ele lembra um pouco o Chai Suede. Mas misturado com alguém, assim. Misturado com o Caio Afiune. Ele é uma mistura de... A voz dele às vezes parece a do Caio. Caio Afiune. Ele é um pouco dos dois, assim. E a senhora, Bárbara Sarin? Olha, se fosse pra apostar em alguém pra ganhar, hoje eu apostaria na Heloísa. Eu acho que ela canta sertanejo. Achei ela fofinha quando ela apareceu ontem. Até teve um momentinho ali de convivência, que uma tava falando, ah, eu não sou casada, então eu falo que é meu cônjuge. E ela, ah, chama edificante e tal. Achei que ela foi carismática ali, brincou. E fora que canta um ritmo que tá em ascensão, né? Cada vez mais o sertanejo, que é muito ouvido. Eu gostei da música dela, que eu ouvi lá na playlist. Então, hoje eu apostaria nela, sim. E é engraçado que os dois nomes que vocês citaram aqui, né? Como que é o nome da primeira? Dos periquitos? Eu esqueci agora. Nicole Luiz. Isso, a Nicole. A Nicole, acho que ela acabou tendo muito holofote em cima dela por já ser conhecida, né? Porque eu nem achei que ela incomodou tanto ou que ela fez algo que aparecesse tanto na estreia, assim. Claro, teve as aparições, mas eu nem achei que foi tanto. Acho que é mais um holofote por ela já ser conhecida. Então, tudo que ela fizesse ia chamar mais atenção no primeiro episódio. E o Luca, né? Que foi a aposta do Pazinho. Ela fez umas caretas. Ela é chata. Ela brilhou ali. A galera não conhece ela, Bárbara Saric. Tá bom. Hoje, todo mundo tem 4 milhões de seguidores. E a gente nunca conhece. A gente fala aqui de gente com 15 milhões de seguidores e ninguém conhece. Mas, desculpa, Paulo. Ela vai sair antes da parofa da GQ, desse ano. Se depender de você, né, Pazinho? Não, e o Luca, a aposta do Pazinho, o que eu achei interessante é que já nessa primeira prova ali, né? Eu acho que a voz dele é muito boa, a música é muito boa, lembra realmente o Luan Santana, só que talvez ele se perca na convivência. Porque nessa primeira prova, ele já estava muito pilhado com o jogo, comentando, olha, tem 4 pessoas que vão votar em mim, eu não estou gostando da Thalia, eu não estou gostando do Califa. Então, eu achei que ele já está bem jogador e as pessoas que já começam mais assim, querendo atacar e tal, tem chance do público ficar achando que é vilão, né? Então, eu já fiquei com essa primeira impressão ali sobre ele, de que ele pode se prejudicar no jogo, em si, na convivência. Boa. Tem duas pessoas que eu acho que correm por fora, mas que eu queria deixar destacado aqui. Uma é a Unaex, que está até agora na prova. Eu acho que esse tipo de programa, esse tipo de dinâmica, é muito favorecido pelo perfil musical dela. Não tem ninguém mais engajado na internet do que duas classes de pessoas. fã de diva pop e fã de reality show. Se os dois se encontrarem na torcida da Unaex, eu acho que ela vai longe. Ela tem uma presença, ela canta bem, e ela tem a música pop aí como plataforma, além de ter uma história legal também. Estou curioso para ver como que o público... Ontem eu já vi um monte de gente fazendo meme, sei lá o quê, sei lá o quê. E o outro é um cara que eu não lembro o nome, mas ele falou, ele é o Jão Brasileiro. É um cara que faz o... Ele falou que é o pop rock leve, tá ligado? Ele tem uma voz assim, meio... Sabe? Cabelo... Cabelo... Eu não lembro o nome do cara, mas, enfim, é o Jão Brasileiro. Matheus, talvez. Não faço a menor ideia. Matheus, Matheus Torres. É esse aí, meu. É esse aí, meu. Eu acho que está na moda também, o jãozismo e tal. Eu acho que corre esse risco. Esses dois estão bem cotados, na minha humilde opinião. Perfeito? Eu não sei se é isso. Acho que mais uma coisa sobre o Estrela da Casa. Mais um problema. Eu queria levantar aqui mais um problema que a gente discutiu ontem e a gente se esqueceu de colocar aqui. Como que a Globo estreia uma terça-feira e aí na quarta, no dia seguinte, já joga o Estrela da Casa para 15 para meia-noite da madrugada. O BBB sofreu muito com isso ao longo dos anos, mas daí a Globo, graças ao bom Deus, desistiu dos campeonatos regionais. E aí não tinha mais esse problema na quarta-feira. Nós estamos em agosto, os campeonatos de futebol estão bombando. E a Globo tem o direito de passar hoje, acho que é um jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, Libertadores, mais grave ainda, Libertadores, que o povo gosta mais ainda. De quem que é o Schengueira? Quem que é o time que vai... Palmeiras e Botafogo. Vai bombar. Vai fazer bem para a audiência do programa. Talvez. Mas empurrou para as 23h45. E assim, não é assim, acabou o programa e o Luiz Roberto fala, vai daí, Ana Clara. Não. Antes tem aquele Lucas com o Paulo Nunes fazendo piadinha de futebol, atrasando mais 15 minutos o programa. Está me entendendo? É muito grave o que está acontecendo na Globo. Cadê a organização? Cadê o Lucas Pazic? Por favor. Não dá, não dá. Não dá para defender. Não dá para defender. É um erro. Porque assim, o primeiro dia... Até a gente que assiste reality em qualquer horário, o primeiro dia, beleza. A gente já achou que enrolou demais, foi até tarde com coisas que poderiam ter sido melhor. Agora, no segundo dia, quando eu vou tentar ver se eu gostei mesmo, quando o público vai tentar ouvir o que a gente está falando hoje para dar uma chance, já não vai dar uma chance. Quem não assistiu ontem e veio ver se a gente gostou hoje para ver se vai dar uma chance, não vai ser hoje. Ficar esperando até meia-noite para poder assistir alguma coisa, já é um erro. Então assim, logo no segundo dia, que a gente ainda está muito desconfiado do programa, é problemático ali bastante mesmo. Não tem como defender não, Chico. Ô, Bárbara Sarine, e eu, que fui educado a assistir televisão, lendo 20 anos de coluna do Flávio Rico, eu aprendi uma coisa. Televisão é hábito. Como é que é isso, Bárbara Sarine? Explica para nós. Para mim, de todos os erros, esse foi o mais grave, porque a gente contou aqui problemas ali de como eles escolheram estrear o programa, essas entrevistas ali da Ana Clara, a entrada dos participantes, a gente falou sobre a dinâmica, ainda está muito confusa para o público, a gente não conseguiu entender. Tem várias questões. Ontem tiveram também problemas com o áudio, que poderiam ali, a questão técnica, teve vários problemas com a questão técnica, mas acho que nenhum deles é tão grave quanto essa semana, que eles escolheram estrear. Acho que estrearam num dia que já tinha jogo, já tinha Libertadores, já tinha Sul-Americana, já tinha tudo isso de concorrência. Aí, no segundo dia de programa, outro jogo que é importante. Então, assim, acho que a semana para a estreia foi errada, porque a primeira semana ainda está pegando o público. As pessoas, como o Pazim falou, estão vendo se vão dar uma chance, vendo se gostaram. Então, essa foi a maior falha. No universo do futebol, tem um negócio chamado data FIFA. Quando a seleção brasileira está jogando, o campeonato nacional dá uma pausa. Tinha que ter a data reality. Quando estreia um reality show novo, na Globo, tinha que parar o campeonato também. Não tem nada que ter futebol essa semana. O foco é outro. A gente já perdeu duas semanas da nossa vida com a Olimpíada. Vamos focar agora. Entende o que eu quero dizer? Fica aí registrado a nossa nota de repúdio. Hoje, está rolando agora o lançamento das músicas. Está nas plataformas de áudio. Acho que é toda quarta, às 10 horas da manhã. Quinta-feira, ou seja, amanhã, vai ter a prova da estrela.